Duas alunas de ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul foram premiadas por desenvolverem um absorvente higiênico sustentável e de baixo custo. O projeto de Laura Drebis e Camille Pereira foi um dos destaques entre trabalhos de 36 países no Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, na Suécia. Para criar os materiais absorventes, as meninas usaram fibras da palmeira jussara e do Pseudocaule da Bananeira, subprodutos industriais comuns no litoral norte gaúcho. O biofilme, que envolve a parte interna do absorvente, foi criado a partir de resíduos da indústria nutracêutica, que produz cápsulas de medicamentos. Além de ambientalmente sustentáveis, os materiais são mais baratos do que plástico e algodão, usados nos absorventes comuns. Na cerimônia de premiação, no fim de agosto, as apresentadoras destacaram que o projeto contribui para a dignidade humana e para o desenvolvimento sustentável e que as estudantes demonstraram paixão, empatia e habilidade para pensar fora da caixa. O prêmio de excelência conquistado pelas meninas brasileiras equivale ao segundo lugar geral na premiação.